Tem um rapaziada que acompanha o trabalho, pode dar início aí, meu filho, na batida. Na batida? É, é maior aí, pra rapaziada entendendo os pedidos aí, né? Vai lá. É, é maior aí, pra rapaziada entendendo os pedidos aí, né? É, é maior aí, pra rapaziada entendendo os pedidos aí, né? É, é maior aí, pra rapaziada entendendo os pedidos aí, né? É, é maior aí, pra rapaziada entendendo os pedidos aí, né? É, é maior aí, pra rapaziada entendendo os pedidos aí, né? É, é maior aí, pra rapaziada entendendo os pedidos aí, né? É, é maior aí, pra rapaziada entendendo os pedidos aí, né? É, é maior aí, pra rapaziada entendendo os pedidos aí, né? É, é maior 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 aí, é maior aí, né? Beleza, beleza, é isso aí, rapaziada. Manda um abraço aí pro papagaio lá. É isso aí, rapaziada, vamo que vamo. Brasa mais uma vez. Ó! Pensa aqui, Brasa. Bonitão aqui, ó. Pode ser ser esse cavaca aí, hein? Emerson Brasa. Esse cavaquinho aí é o seguinte, pra você, você pode tá concorrendo esse cavaquinho aí, ó. Comprando a postilha por 30 reais, você vai participar do sorteio desse cavaco aí, né? Exatamente. Se você comprar duas... Comprar duas, paga 60, concorre a um banjo e um cavaco. E se comprar três? Comprar três, dois banjos, dois cavacos e um banjo, né? E se comprar quatro? Quatro instrumentos, quatro instrumentos, hein? Aí sim. Dois cavacos e dois banjos. É isso aí, rapaziada. Gastou seisão, e o dinheiro, se não ganhar ainda, o dinheirão fica de cupom pra compra de outro instrumento aí. Moleza, moleza, hein? Coisa linda. Valeu, valeu. Valeu.